E mais 2 bilhões e 600 milhões de reais foram liberados para o Ministério da Saúde reforçar as ações de enfrentamento ao novo coronavírus. O Brasil registra 15 mil e 900 casos da doença e 800 mortes. E o Ministério da Saúde comprou 6 mil e 500 respiradores fabricados aqui no Brasil. Indústrias brasileiras vão passar a produzir em maior escala respiradores, que são equipamentos fundamentais para o tratamento de pacientes graves infectados pelo novo coronavírus. Uma delas já se comprometeu a entregar nos próximos 90 dias 6 mil e 500 aparelhos. Esse projeto consiste em cerca de 14 mil respiradores, 7 mil respiradores de UTI, 7 mil respiradores de transporte produzidos em solo nacional. Para abastecer de forma mais rápida o país com equipamentos de segurança individual, o governo federal também estuda enviar aviões à China para buscar 280 milhões de máscaras já compradas. O Ministério da Saúde também anunciou que os hospitais de pequeno porte, que possuem de 31 a 49 leitos, vão passar a internar pacientes de doenças crônicas, que não seja Covid-19. Com isso, é possível desafogar as grandes unidades de saúde. Segundo o Ministro da Saúde, cerca de 86% dos municípios brasileiros ainda não registraram casos da doença. O ministro também voltou a manifestar preocupação com a saúde indígena e pediu redução da mobilidade social. O sistema está expandindo. Eu acho que as últimas duas semanas que foram de redução de mobilidade social, nos ajudam um pouco a empurrar um pouco para frente um problema que a gente sabe que vai ter. Não acho que esteja na hora de algumas cidades que são grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Manaus, cidades que a gente vem falando aqui, olha, essas cidades estão com a temperatura está muito elevada, cuidado, segurem. E aí E aí E aí E aí